Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Olha só, galera, hoje eu vou passar para vocês três sequências harmônicas mais usadas no piseiro, tá bom? Tenho certeza que eu vou tocar aqui e você vai se lembrar de alguma música, tá bom, galera? E olha só, vai anotando essas sequências que eu vou anotando bem aqui embaixo, tá bom? A primeira é essa aqui, ó. Si menor, Si bemol, Ré menor, e Dó maior. Ó, de novo. Sol menor, Si bemol, Ré menor, e Dó maior. Então, essa é a primeira sequência. Lembrando que eu estou usando essa base de forró que também, se você quiser aprender, tem muita videoaula aqui no meu canal que eu ensino, né? E se você gostar das minhas dicas de hoje, deixa um like aí para ajudar e também se inscreva aí no canal e ative as notificações em tudo, porque aqui tem aulas todo santo dia, tá bom? A segunda sequência, galera, anote aí. Ela é clássica e sempre, quase sempre tem no forró, né? É isso aqui, ó. Mi menor, Dó, Sol maior, E Ré maior. Essa aqui é clássica, galera. Todo mundo já sabe, né? Então, primeira sequência, Sol menor, Si bemol, Ré menor, E Dó. Segunda sequência, Mi menor, Dó, Sol, E E. E antes da última, antes de eu passar aqui a última sequência, se você quiser praticar muito mais sequências, sendo mais específico, né? Sem sequências, tem um e-book aqui na descrição de 100 cifras, só de música top aí, para você estar praticando essas sequências harmônicas, que vai ser muito bom para você, né? Que eu aprendi a tocar por cifras, né? Então, quanto mais cifras você praticar, mais rápido você vai aprender a tocar violão. E custa apenas R$ 5,00, tá bom? E você ainda ganha dois brindes surpresas aí, que vem junto com o material. Então, adquira, tem um link aqui na descrição, e também tem vários outros produtos aí, que custa bem barato aí, a serviço, para te ajudar a tocar violão mais rápido, né? Então, vamos lá para a nossa última sequência. Eu espero que você esteja curtindo. Por favor, deixe um like, não serve esse vídeo sem deixar o like, seu like é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Galera, a próxima sequência é Tó maior, Mi menor, Sol maior, e Ré maior. Beleza? Então, se você adquiriu o e-book aí, ou já tem, comente aqui embaixo, qual foram as músicas que vocês se lembraram com essa sequência. Tá bom, gente? Para mais dicas, me siga aí, também me siga no Instagram, sempre posto conteúdo lá, tocando guitarra, tocando violão, tocando teclado, tem o link do meu Instagram aqui na descrição. Tamo junto, galera, falou, e se você quiser uma parte 2, é só comentar aí, que eu gravo para vocês.